Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Polícia Rodoviária Federal sofrerá suspensão do serviço a partir desta quinta-feira, 6 de maio, devido ao contingenciamento orçamentário do governo federal. Haverá suspensão de escoltas, atividades aéreas, redução de viaturas em patrulhamento e fechamento de postos. Veja mais em zhclicarbs.com. O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou mais de R$ 1 trilhão nesta semana. Segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, no ano passado o mesmo montante foi registrado em 22 de julho, o que revela crescimento da arrecadação tributária. A notícia completa você confere em g1.globo.com. O abono salarial do PIS-PASEP 2017-2018 começará a ser pago no fim deste mês de julho. De acordo com o calendário divulgado nesta semana no Diário Oficial da União, quem nasceu nos meses de julho a dezembro receberá o benefício ainda no ano de 2017. Já os nascidos entre janeiro e junho receberão no primeiro trimestre de 2018. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até 29 de junho de 2018. Veja mais em portaldenoticias.com. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com.